Dois aprendizes de bandido foram de mala e cuia para a delegacia depois de terem pegos dando um rolê num carrão roubado de uma vítima de águas claras. Reportagem do Cleiton Barbosa e é agora, então roda diretora, rodou. 7 barra 5, passando pela 5 da Norte, passando agora no sentido 3 da Norte, pela Via Leste, sentindo... Ele entrou no meio da 5, entrou no meio da 5, entrou no meio da 5, entrou no meio da 5. Puxa! A equipe do DF alerta mais uma vez na delegacia da criança e do adolescente aqui em Itaguatinga, DCA2, para falar de uma apreensão feita pelos militares integrantes do 8º Batalhão. Os policiais conseguiram recuperar um veículo que havia sido roubado em águas claras. Ainda tiveram muito trabalho, até porque os dois adolescentes ainda fugiram da abordagem policial. Esse veículo vem praticando manobras perigosas na área de Ceilândia desde o dia de ontem. A placa foi passada para o nosso prefixo e nós especificamos o patrulhamento na Ceilândia Norte toda tarde. E quando chegou agora à noite, um veículo aí vinha patrulhando pela área do Pé-Norte, visualizou esse veículo e foi passando a localização. Nós conseguimos fazer o seco e ele empreendeu fuga, fazendo várias manobras perigosas na Ceilândia. E lá na Cânia N7 nós conseguimos interceptá-lo. Os menores ainda tentaram fugir, era um trabalho danado, mas foram capturados. Um de 16 e outro de 17 anos, todos com passagens por roubo. Eles foram trazidos aqui para a DCA2, onde foram autuados pela receptação, já que cada um disse que pagou mil reais por um carro que vale 50. Esse carro aí foi tomada de assalto aí há dois dias atrás. Foi vocês? Serão? Como vocês conseguem com ele hoje? Vocês compraram? Compraram, compradam. Dois mil reais num carro com valor de cem mil, vocês pagaram dois mil? E aí você deu mil e ele mil. E a onda é que vocês conseguem ter todo aí, pagar dois mil reais num carro. Ah, e vocês que fizeram o carro todo, não foi? Fazem passagem do tempo aí. Duas? Um 5-7? E um corre. E tu? Tem uma de quê? Um 5-7. Um 5-7. Então, aí. O que é um 5-7? Ah? Bobo, não é? Está virando corriqueiro, né? No caso, eles devem responder pela receptação, porque eles falaram para o delegado de plantão que comprar esse veículo aí por dois mil reais. É um carro que vale 50, eles compraram por dois e está tudo certo, né? Exatamente. Eles falaram que comprou, mas a gente sabia que provavelmente eles estão envolvidos nesse roubo. Def alerta. A verdade na lata. E aí E aí E aí E aí